Você chegou a ver esse vídeo aí? Esse vídeo foi uma influencer digital que postou nos seus stories no Instagram e ela tá ali meio nervosa e saca só o que ela viu. Ela conseguiu filmar um disco voador. Mas e aí, será que essa história é verdade? Acho que não, hein? Bom, quer saber mais? Então fica aí que depois a vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinha. Galera, é claro, já vai dando aquela conferida se está inscrito no canal. Tem vídeo segunda, quarta e sexta. Ativa o Cirilo também pra você receber as notificações de vídeo. Lembrando, se quiser me enviar alguma sugestão de vídeo, pode me enviar no Instagram, arroba freitasmarcelo93 ou no Twitter também. Eu tô lá, arroba freitasmarcelo9. Antes de mais nada, eu quero dar um salve aqui pra galera que é membro do canal. Obrigado aí você que apoia o canal. Tamo junto. Breve, breve eu vou estar criando um grupo só pra galera membro do canal, beleza? Tô pensando ainda onde vai ser melhor esse grupo, qual aplicativo. Se tiver alguma sugestão, comenta aqui embaixo. Recentemente, uma influenciadora digital chamada de Lillian Melchert. Ó, desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? Mas é isso aí que tá escrito aqui, ó. Lillian Melchert. 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 Que nome legal. Bom, no Instagram, ela possui mais de um milhão de seguidores. E já no seu canal do YouTube, mais de quatro milhões. Então é bastante gente. Bom, ela gravou um vídeo nos seus stories de um suposto OVNI, né? Um objeto voador não identificado. Você tá falando sério? No vídeo, ela filma com o seu celular, ela filma ali a... Como é que chama aquele negócio ali? Filma aquela parte do telescópio que você coloca o olho, tá ligado? Qual que é o nome aqui dali mesmo? Luneta? Eu acho que é isso. Vocês entenderam, né? Não exatamente. Ela filma ali porque o telescópio, ela tá conseguindo avistar o que seria um suposto, uma suposta nave alienígena, um suposto disco voador. Parece que ela tá bem nervosa no vídeo. Bom, vamos dar uma conferida no vídeo aqui pra vocês entenderem. Pessoal, esse daqui é o vídeo, então, ó. Lilia Melchert afirma ter gravado um OVNI no céu. Olha lá. Amor de Deus, eu acabei de olhar aqui, ó, no telescópio. Olha. Olha isso. Olha a luz. Olha, olha, olha isso. Olha lá. Olha o OVNI, meu Deus do céu. Aparece mesmo, cara? Tá vindo. Calma, eu não tô conseguindo voar. Eu tô tremendo. Meu Deus do céu. Será que é verdade? Vamos ver de novo, olha aí. Amor de Deus, eu acabei de olhar aqui, ó, no telescópio. Ó, eu vou dar um pausa aqui na hora que ela filma, quer ver? Olha isso. Ó. Olha a luz. Olha aqui, ó. Olha ali. Tá vendo? É um formato de um disco mesmo com algumas luzes, mas o engraçado é que parece que tá parado, né? É verdade. Olha isso. Olha o OVNI, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Tá vindo. Calma, eu não tô conseguindo voar. Eu tô tremendo. Meu Deus do céu. Amor de Deus. E ela continua no próximo Stories, olha lá. Olha isso. Olha isso. Olha, ela dá um... No próximo Stories, ela dá um grito, só. Estranho, né, galera? Obviamente, esse vídeo tomou uma repercussão gigantesca. Muitas pessoas me enviaram lá no Instagram perguntando se esse vídeo era real ou não, e se tinha alguma explicação por trás do estudo. Explica, pelo menos eu não volto pra casa hoje. Bom, vocês sabem que a gente aqui do canal é bem cético, né? Somos bem céticos em relação a tudo. Aham, tem. Bom, sem contar que ela possui muitos seguidores também, então qualquer vídeo que ela fizesse, assim, mais diferente, digamos, a proporção de viralizar seria bem maior. Agora, a pergunta que fica, aquilo realmente era um OVNI? Se de fato for, por que ela não gravou mais vídeos depois contando o que aconteceu? Alguns Stories explicando se aquele OVNI tinha sumido mesmo ou não? Agora fiquei na dúvida. Olhando no seu Instagram e no seu canal do YouTube, não tem mais nenhum vídeo, nenhuma foto dela, nada comentando a respeito. Ela simplesmente gravou esses dois Stories e parou de falar sobre o assunto e vida que segue. Estranho, né? Com certeza. Só por essas perguntas já dá pra gente ter um caminho, uma evidência, de que eu acredito, veementemente, que se trata apenas de uma trollagem. Ela filmou alguma coisa ali e meteu o louco ali na galera, pra ver a reação da galera. Isso é safadeza. Mas é claro que aqui vocês no canal, eu sei que só evidências não bastam, né? Vocês querem algo a mais, vocês querem uma prova e é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, já começando a falar sobre o vídeo que ela gravou nos Stories, analisando o tal OVNI, a primeira coisa que dá pra se perceber é que ele está muito estático, né? Tá muito parado. Ah, tô cansado, véi. Então, acho que a nave alienígena deu uma pauzinha ali pra tomar um café e ficou parado no céu. E o engraçado é que apesar do objeto parecer bem imóvel, bem estático, ela não consegue filmar direito, ela não consegue focar no objeto, parar o celular ali. Ah, tá certo, ela pode estar muito nervosa, mas, meu, o objeto estava parado, véi. Faz sentido? Bom, partindo da hipótese de que ela more em algum apartamento, em algum andar alto, provavelmente existem vários prédios e torres ao redor, todos bem iluminados. Então, seria fácil fazer um vídeo assim, meio que pra dar aquela trollada nos seguidores. Enfim, eu sei que isso ainda não é o suficiente. Bom, pesquisando aqui, no canal dela, existe um vídeo que ela soltou no dia 2 de outubro de 2018, chamado de Tor pelo meu apartamento. E nesse vídeo, ela mostra a sacada do seu apartamento. E, em 5 minutos e 30 segundos de vídeo, mais ou menos, ela aponta pra uma torre que tem, mais ou menos, na frente do apartamento dela, que, coincidência ou não, possui mais ou menos esse mesmo formato desse ovni. Tô entendido agora. Bom, vamos dar uma conferida aqui no trecho em que ela mostra essa torre. Bom, esse daqui é o vídeo, né, aqui o canal dela tem quase 4 milhões de inscritos, né, chamado de Que Diabos. O vídeo, chamado Tor pelo meu apartamento, tem 474 mil visualizações, foi postado em 2018. E aqui, mais ou menos, em 5 minutos de vídeo, ela começa a falar, né, sobre a sacada, a vista do apartamento dela. Então, olha só. Gente, essa é a vista de Sampa. Fala que é a vista. Olha essas luzes. Meu Deus, eu tô muito perto do abismo. Meu Deus, eu tenho muito medo de altura. Essa é a vista que eu sempre sonhei, gente. Olha isso. Legal, né, galera? Legal, bastante... Legal, legal, legal. Morar num lugar bem alto, assim. Aí, ó. Vocês já perceberam alguma coisa estranha aqui? Eu já percebi, ó. Não sei se vocês notaram. Mas nesse momento que ela tá virando a câmera, saca só aqui, ó, onde eu tô com o mouse, mais ou menos, tem uma torre gigantesca e tem aqui, né, um prédio gigante e tem uma torre. E saca só nessa torre se ela não tem mais ou menos o mesmo formato ali do que ela filmou. É verdade! Mas olha só, vamos continuar. O pau inteiro dá pra ver lá, vinhos e aviões. Ó, enfim, tem várias torres, né? Que puto! Porque é bem alto, né, onde ela mora, né? Eu fico aqui horas vendo, assistindo, como se fosse uma TV. E, de verdade, eu não sei se dá vontade de me jogar. Não de morrer, né? Ó, aqui nesse momento em que ela fala, né, dá vontade de me jogar e coisa tal, ela aponta justamente pra essa torre que a gente quase certeza que seria esse OVNI. Jogar e, tipo assim, voar, sabe? Voar pra cima. Ó lá, ó. Ela aponta pra torre, essa torre aqui, ó. Agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! Ô, Sherlock Holmes! Ô, Sherlock Holmes! Até aquela antena. Até aquela antena, vocês viram? Ó lá, até aquela antena, ó. Jogar e, tipo assim, voar, sabe? Voar pra cima. Até aquela antena, ó. Até aquela antena. E essa é a antena, tá vendo? Ó, a antena, ela é gigante, ó. Tem aqui. Ela poderia ter filmado aqui, nessa parte. Ou aqui no meio, que eu acho que deve ter sido. Eu não acho nem que deve ter sido aqui no meio. Eu acho que deve ter sido aqui, ó. Tá vendo? Olhando de longe como parece bem um disco mesmo. Se ela, de repente, focar o telescópio só aqui, nesse trechinho, fica fácil... É... Vou falar que seria uma nave. O miserável é um gênio! Se você ainda tem alguma dúvida de que essa torre seria a suposta nave alienígena, eu separei aqui uma foto em que mostra, né, lado a lado a torre da nave alienígena pra vocês fazerem a comparação. Olha lá, ó. Saca só como que é, né? Aqui, ao lado esquerdo, a gente tem a torre, tá vendo? E, ao lado direito aqui, teria o suposto OVNI. Obviamente, como ela filmou com o telescópio, tá a visão é de que esteja mais perto. Mas, fica claro pra mim que se trata da mesma torre, né? E olhando... Você pode até olhar pra baixo aqui, ó. Na onde não tá pegando o telescópio, tá vendo? O telescópio é aqui, essa parte preta. E aqui é a lente do telescópio. Aqui embaixo, não é telescópio. Você pode ver que como tem aqui, ó. Que dá pra você ver algumas casas, ruas. E, ou seja, ela tá ali na... Provavelmente na sacada ali do... Ali mesmo, na sacada do seu apartamento. Ou seja, o que ela filmou nos seus stories foi essa torre. Caraca, que merda! É claro que pelo fato do vídeo ter sido postado nos stories, que é bem rápido, tremido. Meio que num... Num desespero dela ali, né? Atuando ali, num desespero. Muitas pessoas acabam acreditando. Agora, quando ela filmou, fez essa trollagem, ela sabia que aquilo era uma torre? Ou ela, sei lá, achou que era um óbvio mesmo? Não sei, deixa eu dizer. Com certeza ela sabia, até mesmo porque a gente acabou de assistir o vídeo aqui. Já em 2018, ela já fez um vídeo mostrando a sacada e apontou justo praquela torre. Então ela sabia que se tratava de uma torre, mas resolveu dar essa trollada nos seguidores dela. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! E beleza, galera. Ok, né? Não tem nada a ver dar uma trollada aí na galera. Eu não vejo nada demais, né? Não precisa hatear a garota, nem nada do tipo. Porque eu acho que foi apenas uma brincadeira. Eu mesmo, num vídeo aqui do canal antigo que eu fiz invocando o Iwoke. Não sei se vocês lembram, eu fui no banheiro, invoquei ele. Depois eu cheguei no meu quarto filmando e falei, pô, não consegui encontrar o Iwoke. E o Iwoke não apareceu e tal, acho que não adianta de nada. E nessa hora, aparece um vulto atrás meu, na janela. Muitas pessoas comentaram o que era aquilo, o que era aquilo. Muitas teorias, né? E no final das contas, eu tinha combinado com o meu irmão. Ele passou lá atrás, ele tava usando exatamente aquela máscara de macaco que tá ali, ó. Ele tava usando essa máscara e passou ali atrás. E eu fiz essa trollada pra ver se alguém ia prestar atenção. E sim, muita gente prestou atenção. Me mandou mensagem, apareceu um vulto atrás de você. Será que era o Iwoke? Será que era o Iwoke? E nada. Foi apenas uma trollagem que eu fiz pra galera. Assim como a grande maioria dos vídeos de avistamentos, ou de espíritos, ou desses caça-fantasmas, né? Eu pego no pé desses caras caça-fantasmas, mas... Tá grande, cara. 99,9% é fake, velho. É fake. Brasileiro é um bicho filho da p***. Sem contar que isso daí também é um famoso marketing viral, né? Por ela ter feito isso, muita gente compartilhou stories dela, né? E tava lá, o nomezinho dela lá em cima. Então, com certeza, depois desse vídeo que viralizou, ela deve ter ganhado também bastante seguidores. Pois bem, caso resolvido, fake news. Coloca o selo de fake news aí, flechão. E é isso. Galera, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti